Hora e 34 minutos, agora vamos com o nosso quadro Fazendo a Diferença. Hoje, quinta-feira, é dia da gente colocar o quadro Fazendo a Diferença no ar. Hoje você vai ver a história dessa família que está precisando da nossa ajuda. Mais uma pessoa acamada, é um amor de mãe para cuidar de uma pessoa que precisa da nossa ajuda, da nossa força. Então vem comigo no Balanço Geral. O amor de uma mãe que não abre mão de cuidar do filho. Aos 75 anos, Dona Bernadette cuida do filho que está acamado. Milson de Souza, de 48 anos, chegou a ficar mais de um mês na UTI. O rim começou a falhar e, consequentemente, o pulmão. Hoje, Nilson está bem fraco, com dificuldades até para comer. Ele não anda, está usando flounda, né, floundão, tomando bastante remédio, porque os pulmões dele ainda não estão bons. E o rim foi muito prejudicado, mas está funcionando, né, mas o médico falou que tem que cuidar muito. Um vizinho ajuda com os cuidados. É ele quem troca o Nilson e o leva até o banheiro. Nesse caso, uma cadeira de banho e um andador ajudariam muito. Além disso, Nilson também precisa de fraldas. Um pacote desse aí não dura nem uma semana. Por isso, a renda da família está apertada. Quem paga o cuidador e até mesmo os pacotes de fralda é o próprio Nilson, já que a dona Bernadette é aposentada e não ganha muito. Para ela, é muito difícil ver o filho nessa situação, porque ele era muito trabalhador. Muito, muito, muito mesmo. Mas aí, um tempo, ele foi enfiando na bebida, na bebida, na bebida, até que parou. Parou mesmo de trabalhar. Daí, não trabalhou mais. E agora fica assim, o dia inteiro na cama, praticamente? O dia inteiro na cama, praticamente. Às vezes, ele pede para levar ele lá fora, porque põe naquela cadeira de roda, né? Aí ele fica lá um pouquinho, mas já pede para vir deitar, fica lá fora. Porque do jeito que ele está, a gente não espera muita coisa assim dele trabalhar, não. Eu acho que sempre ele vai ter os cuidados, sim. Mas trabalhar, eu acho que ele não vai aguentar mais. Antes, um tapeceiro de primeira. Hoje, alguém que precisa dos cuidados da mãe e da ajuda de quem puder ajudar. Eu queria que ele voltasse para casa e recuperasse e virasse, fosse uma nova pessoa, né? Não aquele, mas mudasse e fosse uma nova pessoa. E trabalhar, arranjar um emprego, trabalhar, mas vamos ver, né? Se ele vai recuperar tudo bem, pode trabalhar, né? É, mas ele vai recuperar tudo bem, né? Se ele vai recuperar tudo bem, né? Tá aí, é mais um caso fazendo a diferença, né? E a gente foi lá para ver a situação, eles passaram para a gente mais ou menos o que era, né? Mas a gente vai lá em loco para ver, a gente não sabia o que ele precisava e ali a gente viu. Pelo que a própria mãe fala, por exemplo, um andador já ajudaria. Andador eu não tenho nenhum aqui na televisão. O que eu tinha foi doado, acho que semana passada uma pessoa acabou pedindo, tinha aqui e a gente doou. Mas a cadeira de banho eu tenho, tá vendo aqui, ó? E é novinha, então eu quero dar um alô para ela, que está nos assistindo lá, provavelmente está nos vendo. Essa é novinha, ó. Inclusive está até com a proteção aqui, que coloca a proteção para não riscar ela. Então, vou pedir para a Letícia levar aí para vocês a cadeira de banho. E eu queria saber se alguém tem um andador para doar. Porque tendo o andador, aí já vai facilitar. Ele não está necessitando de uma cadeira de roda, mas o andador já ajudaria. E aqui está colocando também o PIX dele, porque se você quiser dar uma forcinha em dinheiro, principalmente para eles comprarem ali uma fralda, né? Porque ele usa a fralda geriátrica. Aí é o PIX, que é o CPF, está no nome da cunhada, que é a Simone. Simone Teixeira da Cruz Souza, tá bom? É Caixa Econômica Federal. Então, se vocês puderem ajudar, se alguém tiver um andador para doar, se quiser trazer aqui na televisão, provavelmente a gente vai ver se a gente leva lá no final de semana a cadeira de banho, já leva o andador também, tá bom? Então, quero dar um alô para eles que estão me assistindo lá. Tenho fé em Deus que vai dar certo. A cadeira de banho já está certa. Se eu conseguir o andador, eu peço para levar também. Eu tenho certeza que vai chegar uma graninha através do PIX aí, para vocês comprarem também fralda, porque a gente sabe que quem usa fralda, usa bastante, né? E é caro essas fraldas. Então, é o que eles precisam de momento. Então, eu tenho certeza que vai dar certo, sim. Dá um alô para a mãe, para ele que está me assistindo lá. Com fé em Deus, vai dar certo, sim. Já já você melhora, meu companheiro. Já já você vai voltar a trabalhar de novo, tem fé em Deus também. Vem comigo que agora eu tenho...